Bora começar mais um vídeo aqui no canal, meu povo, com essa galerinha do barulho aqui, ó, indo comprar pão. Dá oi aí pra galera, pessoal. Oi! Vala, Luan. Dá oi. Cachorrinho e Laura. Tamo subindo, gente, pra pegar um pão ali na padaria, tomar café. E depois nós vamos gravar desafios. Acho que vai ser um só, viu? Bora. Olha a minha cara de inchada, gente. Nossa Senhora, bora lá. Tamo indo ali na padaria. É um rolezinho pra chegar, mas tamo chegando, tamo chegando. Cheguemos, galera. Agora bora tomar um cafezinho, né? Último café aqui pra poder também mais tarde vazar. Hoje eu tô indo embora. Tenho dentista hoje, daqui a pouco. Seis horas da tarde. E é isso. Bora tomar um cafezinho lá com nós. Bora tomar café, Alice? Eu tava querendo seu pão. Tá feliz? Tá? Aí, gente, pãozinho, torradinha, chazinho. Lidiane ali na ativa. Manda um oi, Lidiane, pra galera. Bom dia, galera. Bão na ativa aqui e começa cedo. Olha, que horas que começa, gente? Cinco horas da manhã. Hoje começou às seis. Ah, mãe. Fui na Vila Galvão, já voltei. Só? Deixei o povo dormindo e voltei o povo dormindo. O povo tá dormindo. Luan ali, ó. Luan já tá com o ovo também na mão. O que que você tá fazendo lá com esse ovo? Luan? 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 O que que você tava fazendo com esse ovo? Colocando a boca, casca e ovo e tudo? É isso aí. Não, não. Tá lá esquentando a frigideira. Vai fazer ovo pra sua irmã? Impressivamente. Ó. E dona Laura aqui. Laura, você tá feliz hoje? Pra falar com a galera? Laura continua brava desde o primeiro vídeo, Lidiane. Desde que eu pegue. Ixi, Maria. Bora tomar café, meu povo. Olha quem vai tomar banho, menina. Você vai tomar banho? Ei. Amora. Você vai tomar banho, amor? Agora é a hora da morte. Vai, Luan. Vai pegar ela? Uhum. Vai tomar banho? Ha! Pega logo. Já era, fi. Agora bora pro banho. Partiu o banho? Partiu o banho aqui, ó. Bora, vamos lá, Luan. Vai dar banho na princesa. Tá empolgado pro banho, Luan? Não. Não? Você não gosta de dar banho, né? Não. Bora, Luan. Olha a preguiça. Menina aqui, gente. Vocês tão brigando já? Gente, é uma briga. É Laura com a... Com o Luan. É Laura com o Luan. Não. É Alice, né? Você é a Laura. A Laura é irmã do Luan. Pega! Eita, cadê a cachorra? Pega a cachorra. Alguém traz a Amora lá pra nós... Vai, Laura. Vai, Laura. Pega! Olha aí, gente, a situação. A cachorra fugiu. Tamo gravando aqui pra vocês, ó. Cadê? Amora! Já foi pra lá. Ninguém vai pegar ela? Lascou agora. Cadê? Ih, ela não vai pegar, não. Vai sim. Vai nada lá. Cadê já vazou? Olha lá, traz! Traz que a gente anda banho nela. Fugitiva. Traz a fugitiva. Tá subindo, ó, gente. Laura. Laura e sua cachorrinha. Amora. Vai lá. Ela vai cair daquela cachorra. Vai, galera. Olha só, hein. Família. Só tem gente doida aqui, ó. Partiu. Ora lá. Olha lá. Ó, fia. Já era. Já era. E essa outra aí, ó. Também, ó. Brava. Esses dois aqui. Alice com o Lucas vive brigando, gente. Luan. Luan, Luan. É porque tem um irmão que chama Lucas. Aí eu chamo ele de Luan, Lucas. Olha lá. Partindo. Nós vamos gravar aqui essa cena da bonitinha tomando banho, gente. Olha lá a carinha dela. Não põe água gelada pra coitão. Se não, você mata a bichinha. Ô, Luan, você viu se tá quente? Nossa, Luan. Nossa, Luan. Nossa, Luan. Fugiu. Fugiu. A fugitiva, vem. Entrou debaixo da cama. Agora é a fuga, gente. Fuga da cachorra. Olha lá. A Alice puxando a cachorrinha. Vem. Meu Deus, que loucura, Luan. Eu seguro. Vai. Abriga, 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 abriga. Segura ela, Luan. Não deixa ela sair, não. Aí, ó. Cachorra. Você quer que eu vá aí? Não, eu preciso. Então vai, segura ela. Ó, gente, ela amora lá. Tá quentinha. Então, já vai e já lava ela. Já vai. Deixa ela fazer a mão. Ah, era. Já molhou. Não. Não pode sair. Tá muito quente, não? Tá. Não, é morda, né, meu? Você mata cachorro. Né, fia? Ó, chega pra sair em começo. Deixa eu ver. Não, você é doido, Luan. Deixa eu ver. Não, tá morda. Tá doido? Você mata cachorrinha de... No quente. Já molhou bem? Tô molhando. Ai, menina. Agora saiu. Deixa eu encher ele, hein? Agora bora passar o chapuzinho na cachorrinha. Ah, agora ela sentou, Luan. Ela já viu que já era. O Luan já vai trabalhar com isso aí, ó. Né, morda? Dá pra você trabalhar no pet shop, Luan. Já arrumar emprego no pet shop. O que você acha? Lava as patas, o rabinho. Olha só, gente. A mora está limpinha. Olha aqui, a mora. 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 Olha aí como ela está bonitinha, limpinha, ó. E agora o desafio do Luan é fazer o quê? Guardar a bacia. Secar o chão do banheiro. Guardar as coisas da mora, hein? Vamos ver se ele vai cumprir esse desafio. Vai, Luan. Na animação dele. Bora almoçar, galerinha. Olha aí, macarrãozinho com salsicha. Macarrão com feijão, pra quem gosta. Dona Alice ali, ó, também. Fala aí, Alice, tá bom? Nossa senhora, madrinha cozinha bem? Cozinha, Dinda? Olha aí, ó, a cara da pessoa, hein? Lidiane ali também, ó, batendo um rangão. Ih, ó, já está do Luan ali, ó. Um rangão dele. E bora. Hoje almoçar, todo mundo de barriga cheia. Eis que quem lava a louça? É legal, o Gui tem que lavar a louça, né, galera? Olha o tanto de coisa que tem aqui, ó, dessa galera aqui, ó. Panela. Tem prato. Tem copo. Tem tudo aqui, ó, já estou lavando aqui. E, ó, um detalhe ali de não tem secador de... Não tem escorredor. Escorredor o quê, Lidiane? Explica o que? Eu não gosto que fique acumulando louça. Porque fica do almoço pra janta, da janta pro almoço, você vai usando só o que está no escorredor. Isso mesmo. Então, aqui a gente já tem o secador oficial, que se chama... Já seca, Grazi. Quem é o secador, Grazi? Ah, é o Luan. Eu lavo e o Luan. Seca. Muito bem, olha aí, galera. Bora lavar a louça, né, que não é só comer, tem que lavar também, guardar e é isso aí. Aí, Grazi, agora, ó, chegou o secador oficial. Olha o secador aí. Ele é que seca e guarda todas as louças e a Grazi lava. Isso aí. Fechou, Luan? Ó, a pia aqui, gente. A pia vai transbordar aí, Grazi. Transbordar. Olha aí. Chama aqui. Gente, já está acabando o meu dia aqui, minha estadia na casa de Lidiane. Olá. Já estou pra ir embora, né, Lidiane? Já. Já, gente, acabou, né? Chega, né? Depois eu vou vir aqui agora no casamento. Vou vir no casamento dela para gravar, se preparem para os próximos capítulos em setembro. O povinho aqui, ó, Luan. Estão me despedindo de Luan, das meninas ali. É, lá no ponto, né? Mas a gente já vai encerrar o vídeo. E Lidiane também, ó. Até a próxima. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, porque eu vou pegar o ônibus agora. Vamos lá no dentista, porque eu preciso ver os meus dentes. Fazer uma limpeza, eu estou com um probleminha aqui, né? E é isso aí, que eu, aqui em São Paulo, tenho um dentista muito top. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Para você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau.